Como que foi a sexta-feira de São Paulo e Palmeiras com Alexandre Silvestre, que aproveitou que os centros de treinamentos dos dois clubes são coladinhos para mostrar o que rolou em cada lado. Vizinhos de Muro, no lado de lá, no CT do São Paulo, treino absolutamente fechado para a imprensa. Mistério de Diego Aguirre para o clássico de amanhã contra o Palmeiras às 18 horas no Morumbi lotado. Aguirre deve contar com força máxima e com o retorno do atacante Everton. Para o São Paulo retomar a liderança do campeonato vai precisar bater o Palmeiras, ganhar do Verdão e torcer para o Internacional logo mais à noite não vencer a partida contra o esporte na Ilha do Retiro. E aqui na Academia de Futebol, treino parcialmente aberto para a imprensa. Felipão também esconde o jogo, tivemos acesso a algumas imagens do aquecimento dos jogadores e antes disso, em entrevista coletiva na sala de imprensa com o goleirão, o Everton. Será que o Felipão vai mesclar as equipes que ele vem escalando no Campeonato Brasileiro e na Libertadores? Vai priorizar um dos lados? O que fará o professor? E o Everton? É ele e mais dez? Quem dera, né? Acho que isso aí é uma pergunta para o Felipão resolver, com certeza vai avaliar bem a condição de todo mundo aí, né? Foi uma partida muito desgastante na última quarta-feira. Escalação, estratégia, tudo mistério. Mas nem tudo dá para esconder. Algumas coisinhas estão na cara. A garra e a luta, acho que ela, na minha opinião, tem que vir sempre em primeiro plano, né? Porque acho que isso é de dentro da gente, né? Somos competidores e brigamos por isso. Lógico que a técnica, aquilo que o treinador passa e pede para a gente fazer, a gente tenta seguir a risca. Por isso que a gente tem, na minha opinião, tido bons resultados. Enquanto pudemos gravar o treino, Edu Dracena não pintou no gramado e deve ser poupado. Diogo Barbosa, em tratamento no tornozelo, também não veio a campo. Vitor Luiz, acredito eu, será o lateral esquerdo. Felipe Melo volta de suspensão, acho que começa jogando. Agora, o Palmeiras vai de time que tem atuado na Libertadores, no Brasileiro, ou vai ser aquela mistureba? É briga de dois concorrentes aí, direto para o título, né? O que o Filipão vai fazer, a gente vai ver aí durante, viu um pouco ontem, vai ver hoje também, durante o treino. E com certeza vai decidir a melhor estratégia aí que ele acha que a gente precisa usar. E tem certeza que o grupo vai estar todo muito bem preparado, sabe que vai ser difícil, mas vai ser difícil para os dois lados, né? Pelo visto, o professor Escolari não parece querer revelar seus segredos antes da hora. E tem sido assim, e o Palmeiras é um dos poucos que pode, né, Vini? Manter o mistério, porque tem qualidade, né? Você fica, pô, vai Felipe Melo ou vai Thiago Santos, né? Vai Dracena ou vai Luan, enfim, ele pode mesclar bastante. E como o Palmeiras agora está fora da Copa do Brasil e está muito bem, está na crescente no Campeonato Brasileiro, eu entendo que o Filipão não vai repetir aquele time B de Campeonato Brasileiro. Não estou dizendo que ele vai colocar o time C, o time A das Copas, da Libertadores. Mas ele vai reforçar, vai fazer o enxerto, porque ele tem toda uma semana para voltar a jogar no Brasileiro. E no Brasileiro está brigando aí, é o líder do Campeonato. E é um jogo importante, se fosse contra o Ceará, contra o Vitória, talvez ele entrasse com o time B, né? É um jogo contra um rival e um time que está brigando diretamente na tabela. Então, eu entendo que o Filipão vai com um time um pouco diferente daquele que vinha utilizando no Campeonato Brasileiro, priorizando o Copa do Brasil, quando lá estava, e também Libertadores. Como tem essa semana, ele obviamente vai colocar o que ele tiver de melhor, aspecto físico dos jogadores, aquela coisa toda. E o Palmeiras entra fortíssimo nesse jogo. É, eu acho que o trio de ataque deve ser o trio titular, com o Willian, Dudu e Borja. Porque no meio de semana os três foram substituídos, quando o Palmeiras já tinha matado o jogo contra o Colo-Colo, ele tirou o Willian, tirou o Dudu e o Borja. Então, eu acredito que o ataque vai ser o titular. A defesa, eu acho que vai ter algumas peças reservas. O Vitor Luiz na esquerda, como o Silvestre, adiantou na reportagem, no lugar do Diogo Barbosa. O Dracena não treinou. O Gustavo Gomes está muito bem. Talvez até melhor do que o Edu Dracena, deve jogar ao lado do Antônio Carlos. Na direita, o Marcos Rocha, ao invés do Mike. E o meio campo ali, Felipe Melo voltando de suspensão, Bruno Henrique. E aí, Moisés ou Lucas Lima, que para mim, tanto um quanto o outro, vivem em boas fases. E o diretor aqui grita, aqui está quase chorando. Vamos quebrar o tabu. Está gritando. 16 anos, né? Desde 2002, o Rodolfo II está me lembrando aqui. O Palmeiras não vence no Morumbi. A última vitória foi aquele gol do Alex, que ele dá por cobertura, sim. E o Palmeiras está bem encontrando dificuldades. Tabu é para ser quebrado. Pois é. Tabu é para ser quebrado. No palpite, no início do programa, eu dei como palpite São Paulo. Mas o Palmeiras me parece que tem um ligeiro favoritismo aí. São Paulo tem o retorno do Everton, né? Que é peça fundamental para mim, o melhor jogador do São Paulo nesse campeonato brasileiro. Mais regular, apesar das lesões. 17 anos de jejum na Libertadores foram quebrados. No meio de semana, o Palmeiras não chegava a uma semifinal há 17 anos. Não vence o São Paulo no Morumbi há 16. Pode ser que esse tabu seja quebrado também. Saberemos apenas no sábado. Tchau. 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 Tchau.